Música A Comissão Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou três encontros neste primeiro semestre. Logo no início do ano, uma parceria com o Ministério Público do Trabalho iniciou a campanha Chega de Trabalho Infantil. Em 2016, o órgão chegou a registrar 70 ocorrências de crianças em empregos irregulares. Nós participamos e realizamos várias campanhas em torno da defesa dos direitos da criança e do adolescente, uma campanha em conjunto com o Ministério Público do Trabalho de combate ao trabalho infantil. Participamos também de seminários e discussões sobre o jovem aprendiz, que é a única possibilidade de trabalho com formação para adolescentes a partir de 14 anos. Além das denúncias de violência, negligência do Estado e o déficit de 7 mil vagas em creches da cidade, foi outro tema que o parlamentar presidente trouxe para o debate. Nós teremos um debate com o Ministério Público sobre isso. Então, é um balanço extremamente positivo. A comissão ganhou um protagonismo importante na cidade. O presidente Gustavo Petro e os demais integrantes Campos Filhos, Zé Carlos, Edson Ribeiro e Fernando Mendes, ainda deram três pareceres favoráveis a projetos de lei. Agora, no segundo semestre, o foco é continuar com a fiscalização do Poder Executivo e trazer cada vez mais a população para o debate. Nosso papel, enquanto comissão, é fiscalizar o Poder Executivo. Temos feito isso através de requerimentos, de convocações a essa casa dos responsáveis por zelar pela defesa e proteger a criança e o adolescente e também participando de campanhas para mobilizar a sociedade. A sociedade precisa incorporar essa pauta cada vez mais. A sociedade precisa incorporando esse casamento de autossos. Obrigado.